E a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta aos moradores de Porto Alegre que viajaram para locais com transmissão de dengue, zika ou chikungunya no estado, no país ou mesmo no exterior. Bem, quem apresentar eventuais sintomas das doenças no retorno à rotina da capital deve procurar atendimento médico. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta de início súbito, com duração máxima de 7 horas, acompanhada de pelo menos dois outros sintomas. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas articulações, náuseas e vômitos. Já os sintomas da chikungunya são febre alta de início súbito, com duração máxima de 7 horas, acompanhada de dor intensa nas articulações. Também pode estar associada a dor de cabeça e dores musculares. E o paciente com zika vírus apresenta erupções na pele com o aparecimento de manchas vermelhas, acompanhado de pelo menos dois sinais. Febre baixa ou inaparente, conjuntivite sem secreção e coceira, comprometimento das articulações e edema ósseo.